olá meus queridíssimos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux mil dias de dicas de linux tutoriais para vocês a câmera não tá muito boa hoje mas não é por causa disso que a gente vai deixar de dar nosso nossa dica diária né minutos de dicas diárias vamos lá deixa diminuir essa câmera aqui que acho que está atrapalhando mais que ajudando não é verdade pessoal vamos lá é o seguinte vou passar que dois é 2 2 softwares aqui para você gente poder ver o log melhor né acho que já fiz um vídeo sobre logs logs na verdade é a essência do linux né do unix todos os programas e daemons geram logs na maioria né então o primeiro que eu baixei foi o lnav tipo lnavigator depois eu vou botar o link para vocês aqui embaixo tá fiz um wget desipei entrei no diretório e simplesmente rodei se ele roda por padrão por padrão ele roda só o syslog ok ele olha o syslog olha lá meu syslog coloradinho olha que legal tá vendo aqui no "-h", ele mostra o seguinte se eu der um var log ele faz em tudo vamos vamos tentar acho que vai demorar olha lá começa no alt log né como é que e por aí vai tá esse lnav só baixei o binário dele rodei tem um outro que é o ccze eu vou baixar ele aqui ele já tá empacotado no deb ou no ubuntu ou no cento s tá eu já baixei na verdade né aí eu posso vir aqui ó olha lá ele pode ficar mostrando pra gente ou então eu posso dar um tail ou então eu posso por exemplo dar um more ou um cat no caso né tá vendo então ccze ele pode gerar também um html tá ele pode gerar um html e depois você olha lá o log isso é legal às vezes você precisa mandar um log pra alguém e você pode gerar um html e mandar pra ele olha esse link aqui ó o log aconteceu no servidor entendeu isso é bom voltei tá bom ccze e lnav vou botar os links aqui embaixo se você gostou da dica dá um joinha se não gostou não curte deixe seu comentário se inscreve no canal vou comprar uma câmera nova até amanhã tchau tchau valeu pessoal tchau Obrigado.